O produtor João Paulo Vassique, do norte do Paraná, tem no monitoramento seu grande aliado. A partir do levantamento feito na lavoura, ele tem informações para decidir sobre a necessidade ou não de aplicação de inseticida. Há cinco anos, o produtor utiliza o baculovírus para o controle da lagarta, com resultados positivos. No estágio inicial, ele demora um pouco, porque a lagarta tem que mudar o ciclo dela. A partir da hora que ela entra num novo estágio de ciclo, aí que o baculovírus começa a agir. Então, é um tempo aí de dentro de 10 a 15 dias para ele começar a fazer o efeito dele, para ele mostrar o resultado. Aí, depois de 15 dias, as lagartas começam a morrer e daí em diante, todas as outras lagartas que venham, porque as borboletas venham a fazer as desovas na lavoura, elas já, a hora que as lagartas iniciam a raspagem na folha, já são contaminadas pelo vírus, daí elas já começam a morrer sem nenhum dano a mais para a lavoura. E qual a vantagem de fazer o controle biológico ao invés do controle químico? Bom, a vantagem é a quantidade de aplicações, né? Muitos produtores fazem duas, até três aplicações para o controle das lagartas, e eu que faço somente com uma aplicação somente. E além desta questão econômica, tem a questão ambiental? Com certeza. Contudo, aplicações, que são bem menos, também é o custo, né? Devido a poucas vezes que eu entro na lavoura para o controle. No caso do milho, o monitoramento da lavoura deve ser feito em dez pontos diferentes e escolhidas dez plantas em sequência. O controle é indicado se houver ataque da lagarta entre 15% e 20% das plantas. Geralmente, o técnico, o mesmo produtor, ele faz um monitoramento mais empírico, simplesmente olhando a lavoura se tem ou não tem a praga, tá? Aparecendo a praga, ele já corre a fazer controle. O ideal é que realmente ele fizesse amostragens em dez pontos diferentes no lote e em cada ponto desse avaliar dez plantas em sequência e vai anotando o número de plantas que estão infestadas pela lagarta. E tendo entre 15% e 20% de plantas infestadas, ele tomaria a decisão de controlar. Se ainda não está nesse nível, ele voltaria a fazer essa avaliação dias depois, ou uma semana posterior. Em algumas situações, principalmente situações de clima mais seco, provavelmente ele vai ter que aplicar um pouco antes. Isso aí é claro que vai da experiência do produtor e do técnico. Na década de 80, o manejo integrado de pragas chegou a reduzir em até 50% o uso de agrotóxicos, sem afetar a produtividade nas lavouras de soja. No entanto, gradativamente, o MIP foi caindo em desuso. Por isso, instituições do Paraná se uniram no ano passado para retomar o programa, que pretende reduzir em 30% a aplicação de inseticidas nos próximos cinco anos. Iniciando novamente um trabalho forte, trabalhando com assistência técnica, que essa informação chegue no agricultor, com certeza 30% é possível. Agora, além desse 30% na redução do número de aplicações, nós queremos também trabalhar com produtos mais seletivos, nós queremos evitar aquela aplicação desnecessária, que tem acontecido muito, tanto na parte do tratamento de semente, como na parte de cheirinho. Cheirinho está aplicando para ferrugem, daqui a pouco já põe o veneno para matar o percevejo também. Nós queremos só aplicar quando for necessário. Nós temos uma metodologia de capacitação continuada, e essa nós queremos adotar no manejo de pragas. Então, o formato é o seguinte. Já foi feita, então, uma primeira etapa, onde foi reciclado todo um grupo grande de técnicos, que nós chamamos de multiplicadores. Cada um desses técnicos tem uma atividade, que é repassar para um grupo de outros técnicos. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Uma cooperativa, ela participa com um ou dois técnicos, esses dois técnicos pegam todo esse conteúdo técnico e repassam para o grupo de técnicos que trabalham na cooperativa. E cada um desses técnicos vai repassar para os agricultores de uma forma também organizada. E como isso aí é de uma forma modular, contínua, o que acontece? Essa informação, estamos tratando, tratamos inicialmente um nivelamento, tudo sobre pragas de soja, milho e trigo. Agora, nós vamos já entrar em pragas de milho novamente, depois entramos em pragas de trigo, depois voltamos em soja. Então, todo ano tem atividade e a assistência trégua vai estar preparada para tomar a melhor decisão. Música 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 Amém.